É muita emoção, Drauzio. Muito obrigado. Eu te chamo de Doutor Drauzio? Não, de Drauzio, por favor. Drauzio ou Drauzio Varela. Porque vem uma iniciativa de falar Drauzio Varela. Não, mas pode ser Drauzio sozinho. Drauzio. É melhor. Drauzio. Você já viu a numerologia desse nome? Não. Eu quero saber o seguinte. Caio, meu namorado, ele tem um problema de medo de morrer. Eis que descobrimos que não sei quem tinha morrido de morte súbita. O que a internet nos disse é que é uma pessoa que ela tá lá viva e aí de repente ela morre. Sem motivo aparente. Isso é morte súbita? Tem vários tipos de morte súbita. Caio, melhor você sair da sala. Poucas coisas, na verdade, dão morte súbitamente. Morte súbita que eu digo é você estar sentado aqui e cair morto. Exatamente. Isso é desesperador. Pra você, não. É pros outros que ficam, né? Infarto pode dar uma coisa assim, súbita, pá, cai morto. Embolia pulmonar pode dar. O que que é embolia pulmonar? Você tem uma trombose numa veia da perna e aí desprende um coágulo que sobe e vem parar no pulmão e entope o pulmão. Você pode ter morte súbita também. Você tá tranquilo andando na rua? Qualquer lugar. E aí morte súbita? Qualquer lugar. Você não fica desesperado com essa ideia, não? Eu não. Como que é a sua relação com a morte? Conta pra gente. Minha filha, eu sou cancerologista desde 1972. Nesses 44 anos que eu vi de gente morrer e você aprende a lidar com isso de uma forma um pouco mais realista. A vida é assim, né? A vida começa e um dia termina. A hora que você mora, acabou. Não é problema? Você não existe mais. Você acha que acabou? Que não tem coisinha depois? Eu acho. Você acha que acabou, acabou? Acabou, acabou. O que que era você antes da concepção? Dois trocinhos separados, um corpinho separado, né? Um espermazinho. Não era você. Um óvulozinho. Mas não era você. Nenhum dos dois era você. É, total. E aí? Você veio de onde? De um sexo. Não. Mas de onde você veio? De que lugar do espaço você veio? Eu não vou saber responder essa pergunta. Pois é. Eu acho que o homem tem uma dificuldade muito grande de lidar com o fato de que a vida é finita. A vida vai acabar. É, a gente não gosta dessa ideia. A gente detesta essa ideia. E aí você fica procurando saídas pra tornar essa vida eterna, não é? E aí entram as religiões que te apontam vários caminhos e tal. Dá aquela tranquilizada, né? É, e as pessoas se agarram a essas crenças, que pra elas faz muito bem. E a gente tem que ter o maior respeito por isso, né? Então, esses dias eu fui num médico. Aí eu tava lá no médico, era um urologista. Aí ele falou assim, quando Deus inventou a vagina, criou a vagina, ele não pensou que... E aí começou a falar sobre como Deus tinha feito a vagina, não sei o quê. E aí eu fiquei meio assim. Eu não sei se eu acredito nisso de que Deus fez a vagina ou de que Deus fez qualquer coisa. Eu não sei se eu... Não sei onde eu estou nesse assunto. E aí eu falei, será que é... Não é um jeito que é feio eu falar, não existe Deus pra ele que acredita super? É meio feio ele falar, existe Deus pra mim que não sei se eu acredito tanto assim? Eu te aconselharia a procurar outro... Um Deus um dia pegou uma régua, um compasso... Vou botar uns grandes lábios aqui do lado. Vou fazer uma vagina assim, vai ser um tubo, vai comunicar com o útero. Foi um amor ele ter feito o clitóris, né? Pois é, isso é fruto da evolução, minha filha. São milhões de anos de evolução. O clitóris? Tudo. Todas as características anatômicas do corpo. Você vê séries no Netflix? Não, vejo muito raramente. Você tinha que ver uma série. Black Mirror, o nome dessa série. Tem muito essa coisa da nossa realidade agora e as tecnologias, e uma coisa muito louca essa relação nossa com as tecnologias. E tem muita coisa com esse negócio da morte. Tem um da memória, que você armazena a memória aqui atrás. Ah, falando aqui atrás, labirinto. Não entendo labirinto. É uma aguinha dentro da orelha? É isso mesmo? Não, é uma região do vidro médio, que o vidro interno fica lá. E que te dá o equilíbrio, porque ele tem umas... É. Como se fossem umas pedrinhas dentro, que se modificam de... Pra você acertar a posição da cabeça. Todo o nosso equilíbrio depende de uma aguinha na orelha. É. Você acredita nessas coisas de astrologia? Cuidado com essa resposta. Esse canal é pró-astrologia. Eu sou um desses materialistas idiotas. Mas eu te mostro o meu mapa astral, você vai falar. Isso é científico. É? Basicamente. Você já fez seu mapa astral? Não. Tem que fazer. Cheguei até aqui sem mapa astral. Não. Chegar, você vai chegar. Mas aí... E a qualidade? Melhora a qualidade de vida com o mapa astral. Porque a unha do pé não cresce muito devagarzinho? Muito mais devagar que a da mão. E aí, como que cura micose nessas condições? É chato. Eu não vou te pedir pra examinar, não. Mas só pra você saber que tá falando micosezinha aqui. Acho que foi uma bota que eu usei. Eu trato muita micose assim na penitenciária. Desculpa. Não cura espontaneamente de jeito nenhum. Vai ficar pro resto da vida. Se não tratar, fica. Mas morre de micose? Não. Eu sempre penso assim, tipo, eu vou morrer disso? Não. Ah, então tá tranquilo. Você falou que o Caio tinha essa coisa. É, não. Não, mas quando assim, tipo... Você fala um casal harmonioso nessa área. Não. Não, mas eu uso isso pra coisas mais... Por exemplo, eu tenho que dar uma palestra. Aí eu fico muito nervosa. Aí eu penso, eu vou morrer de dar palestra? Não vou morrer. Então tá tranquilo. Então, última pergunta. Cérebro. Como é que é isso? De cérebro? É muito... É muita... Porque vem alguém e fala assim, a gente só usa 10% do cérebro. É besteira. É besteira isso? Tá vendo? Não, é... O cérebro inteiro, o tempo todo. Mentira! Não, como assim? Explica melhor isso. O cérebro não é um órgão como o coração. O coração bate. O negócio do coração é bater e impulsionar o sangue. O cérebro não tem uma função. Ele tem uma infinidade de funções. E ele não é um órgão único. Cada área do cérebro coordena determinada função. E pra complicar, essas áreas todas se comunicam. Você tem uma área que fica lá no fundo do cérebro, lá no meio, que é a área da memória. Só que essa área não tá lá isolada. A memória vai pra essa área. Não é assim. Aquelas informações que vem carregada de emoção, essas é que ficam impregnadas na memória. As inúteis, que são a chamada memória de trabalho, que você fala, pôs a chave aqui, vou lá botar a chave aqui. Essas coisas a gente vai lembrar daqui a pouco, mas depois esquece. Isso se perde. Se perde aonde? Se perde. Essa memória não fica, não fica impregnada. Mas não é tipo um papelzinho que você bota lá? É uma nuvenzinha? Pois é. É um... Que depois utilizada, dispersa. Ela não é armazenada. Tipo divertidamente, você viu divertidamente aquele desenho? Não. Você tem que ver também. Eu vou fazer uma listinha de coisas que você tem que visitar. Faz uma lista depois. Agora, como é que o cérebro seleciona essas memórias? É jogando com várias... Porque as emoções não estão no mesmo centro da memória. Então há uma ligação de todas. Por exemplo, você olha e o céu tá escuro, vai chover. Na hora que você diz, preciso pegar um guarda-chuva, é o Lobo Hospital que toma decisão. É ele que é o centro das decisões. Ele é que analisa toda a informação que chegou... Gente, ele já falhou tantas vezes. Pois é. Isso que é uma falha e valhará outras. Valhará outras. Corpo humano, né, Miguel? O cérebro tem uma complexidade. Todo mundo diz que é a estrutura mais complexa do universo, é o cérebro. E há outros que dizem que é uma estrutura mais complexa do que o próprio universo. Impossível. O universo não tem condições. Porque você não sabe o que tem lá direito. No cérebro você sabe. Ah, mas a gente pelo menos não toca no cérebro. Não dá pra tocar no universo. Toca. Isso é uma coisa que eu penso. A gente tá aqui, ó, tocando no universo, porque não tem uma separação daqui pro universo. Aqui já é o universo? Já. Nós fazemos parte do universo. A gente tá aqui tocando no universo, né? Nós fazemos parte do universo. Ai meu Deus. Por um fio. Por um fio. Por um fio. Por um fio. Tudo que eu escrevi, eu publiquei pela companhia. Eu também. Foi um livro, no caso. Mas é uma afirmação correta. Jout, 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 jout.